O Serviço Móvel de Urgência SAMU, o Corpo de Bombeiros de Fagopilha, equipes da Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital Beneficiente São Carlos, Guarda Municipal e a Defesa Civil do município realizaram na manhã desta terça-feira uma simulação de acidente de trânsito. O ato ocorreu nas dependências do SAMU e teve como proposta promover a integração das equipes que atuam na área de atendimentos a acidentes de trânsito. O acidente de trânsito simulado envolveu dois veículos e dez pessoas, resultando em duas mortes. Todo o cenário simulado foi preparado e depois se desenrolou como se fosse na prática. As pessoas que estavam presas às ferragens e esticadas no chão apenas simulavam a cena. O Corpo de Bombeiros afirma que o simulado de acidente de trânsito foi bastante importante para integrar as equipes envolvidas nos socorros. Isso aí, como você referiu, é um treinamento que foi organizado pela Danube e do SAMU, em que houve uma participação dos bombeiros militares de Farroupilha, a Guarda Municipal, com o intuito de quê? Com o intuito de haver um treinamento de salvamento veicular, para que haja uma união das forças, contamos também com a presença da Defesa Civil, mas para que haja uma união de forças, para que caso um dia aconteça uma ocorrência desse tipo, dessa situação, dessa magnitude, digamos assim, a gente possa estar alinhado nas nossas ações e fazer um bom trabalho com o intuito de salvar vidas, que é essa a nossa finalidade. A finalidade desse simulado é o quê? Para que nós alinhamos, tecnicamente, dentro de missão de cada órgão, para que no intuito de salvar vidas. De Lima, o que o senhor percebeu desta operação aqui, desse treinamento de diferente? A gente sabia já que teria uma vítima fatal, mas apresentaram duas. O que foi o diferencial, esse trabalho, essa união de todas as forças de segurança? Olha, o tempo, a chuva dificultou o frio, mas sai muito bem que ocorrência não escolhe data, não escolhe dia, não escolhe hora, então nós temos que estar preparados. O que eu percebi foi realmente uma união legal, um trabalho legal das equipes aí, nossa, do SAMU, Defesa Civil, onde que nós alinhamos na área quente, nós trabalhamos na área quente para retirar, desencarceramento, estricação, que é retirada das vítimas, e posteriormente a gente passou essas vítimas para o SAMU, para o SAMU fazer a devida triagem no método start e fazer o deslocamento do hospital com as vítimas. O secretário de Saúde de Farroupilha também avaliou como bastante oportuna a situação da simulação do acidente de trânsito. Com certeza, isso é comum acontecer e eu posso testemunhar que muitas vezes andando nas estradas eu consegui verificar e ajudar inclusive em socorro. esse simulado eu acredito que as pessoas possam verificar o perigo que estão andando na estrada sem se cuidar, ou seja, alcoolizado, ou em péssimas situações dos veículos, muitas vezes também pode ocorrer o descuido em si. e também para treinar os profissionais que se engajam nesse trabalho, que a população enxergar também que esse trabalho não é fácil e que tem que ter pessoal preparado. Eu sempre digo, a pessoa pode ser uma pessoa de grandes posses financeiras, mas se, ou ter o melhor plano do mundo, mas se ele não, se nós não tiver equipe de salvamento, pessoas qualificadas para nesses momentos difíceis aí de acidente principalmente, a pessoa vai vir a óbito, com certeza. Então é muito bom esse treinamento de equipe, engajamento da equipe, para nesse momento a gente poder divulgar para a população e também conscientizar que as pessoas se cuidam no trânsito. Funciona como um alerta e ao mesmo tempo como uma capacitação, um treinamento para as equipes. Com certeza, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, com alguém da família, mas sempre é bom lembrar que o acidente muitas vezes não tem volta. A coordenadora do SAMU em Farroupilha, após o encerramento do simulado de acidente de trânsito, classificou o ato como bastante importante. Estamos satisfeitos, dentro de um cronograma aí, cumprindo toda uma programação, eu acredito que nós atingimos nossos objetivos, né, a gente percebeu que realmente teve essa questão dos órgãos estarem interligados, né, estarem comprometidos. Existiu a empatia e o respeito ali a cada atuação de cada profissional, ali desde o Corpo de Bombeiros atuando numa zona quente, que nós chamamos, né, que é uma zona de risco, né, então isso foi respeitado por todos os profissionais, respeitando a nossa segurança e a segurança das vítimas. Infelizmente, durante o simulado nós tivemos óbito no local, né, duas vítimas vieram aí a falecer por falta de uso do cinto de segurança, mas a gente conseguiu, entre equipes de todos os órgãos de urgência e emergência e de segurança, entender qual é o papel de cada um. E a gente também conseguiu, em tempo real, informar o pronto-socorro, né, a nossa unidade de urgência e emergência do Hospital São Carlos, de tudo que estava acontecendo, né, tanto na cena como durante o transporte, né, para eles, a nível interno, também estarem se organizando. Uma questão que a gente sempre levanta é que o serviço do pré-hospitalar, o serviço das ambulâncias, das unidades de urgência e emergência no local, ele só é bem feito quando a gente tem uma sequência hospitalar, né. A gente percebe essa sincronia no que a gente acompanha no dia a dia da reportagem da Rádio Espaço. Danúbia, o que vocês perceberam, essa sincronia ainda maior com todas essas forças, todos esses órgãos? É, a seriedade e também a necessidade que a gente tem de melhorar a nível de equipamento, né. Nesse simulado nós envolvemos aí a defesa civil, nós identificamos algumas fragilidades que a urgência e emergência possuem a nível de material e equipamento. Então a gente percebeu que, como é importante o acionamento da defesa civil, para a gente conseguir aí, nesse tempo, nesse clima que nos ofertou hoje, chuva, frio, quase neve, né, a gente conseguir aí as lonas, mais material para aquecer essas vítimas, né, que estavam hipotérmicas, que é a baixa temperatura, que a gente fala um pouco em termos técnicos, né. Mas basicamente é isso, a gente identificou algumas questões aí que nós vamos precisar ajustar, a nível de material e equipamento, porque recurso humano nós estamos fortes. Danúbia, mais algum outro trabalho relacionado a isso? Mais algum outro treinamento previsto por parte do SAMU Farropilha? É, dentro de um cronograma organizado pelo SAMU Estadual, nós identificamos que esses treinamentos vão precisar ser mais contínuos, tanto no quartel, né, ali com o Sargento de Lima, como aqui na base do SAMU. A gente vai precisar ter mais orientação, se reunir mais e trazer o pessoal do Porto Alegre para a gente fazer isso de maneira mais contínua. A gente sempre está visando aí o atendimento da população, a gente sabe que Farropilha vem crescendo muito, né, e a gente precisa que esse crescimento seja organizado. Claro que aqui foi só uma questão de simulação e tudo. No dia a dia, como é que é no dia a dia num acidente? Porque aqui era tudo muito planejado, né, e no dia a dia no real mesmo. É, no dia a dia nós temos o plano de contingência, né, para acidentes com múltiplas vítimas. Normalmente a população vai ligar 192 ou 193. E a nossa central, que é em Porto Alegre, é o SAMU Estadual, eles são os responsáveis de ficarem falando com a equipe que está no local deslocando para saber o que a gente precisa de auxílio. Esses contatos com Secretaria da Saúde, Guarda Municipal, Brigada Militar, Defesa Civil, é responsabilidade de quem está na central de atendimento. E não nós, que somos as pessoas que estamos no local, no físico, no atendimento. Essa questão de comunicar o nosso único hospital da cidade, que é o Hospital São Carlos, isso é rotina, né. O Hospital São Carlos possui um celular dentro do pronto-socorro e é através dele que a gente vai mantendo as equipes assistenciais internas informadas do que a gente precisa e do que a gente está levando. Então, de uma maneira geral, essa situação realística, ela está muito próxima, assim, do que a gente faz e na vida real, né. Danube, tem um agradecimento aí, toda essa força aqui que trabalhou junto nesse treinamento. Eu agradeço muito ao Secretário da Saúde, né, o seu Clarimundo, que nos apoiou desde o início para a gente conseguir aí reunir todos os órgãos. A dona Janete Toigo, que é a nossa superintendente do Hospital São Carlos, que se demonstrou inserida a todo momento para a gente fazer esse interligamento entre as equipes, entre hospital, órgãos de segurança e órgãos de urgência e emergência. E que a gente siga recebendo, né, a nível de município e a nível de hospital, esse apoio para a gente manter esses simulados. Quem ganha é a comunidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto